Eu estou subindo o oriá, o meu ar vou crucificar Pra servir a teu reino, tudo que eu tenho vou deixar Diante do teu altar, vou também ao teu querer Oh, renúncia é meu querer, é mentir o dano do céu É mentir o dano do céu Quero o amor como amor Morre e as tu me restou, me despojar de me ler Oh, glória eu atravessar, o jornal eu vou encontrar Fazer morrer na cabeça Ali na velha capa vou deixar O nome de Cristo, o povo do céu Vou cumprir o teu querer Oh, renúncia é meu querer Sentindo o céu Refletindo a imagem Quero o amor como amor Morre e as tu me restou, me despojar de me ler Quero o amor como amor Morre e as tu me restou, me despojar de meu eu Me despojar de me ler Me despojar de me ler E despojar de me ler